Ah! 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 Olha só. O seu garoto nocauteou o Thor. Ah? Fui eu? Eu? Eu acho que sim. Garoto ótimo, aprovado com louvor. Mas eu não te ensinei esse golpe voador. Eu sei, mas é que aconteceu. Mas quem diria? Eu podia até pensar que alguém aprontou alguma. Mas já que todos os deuses prometeram não interferir, isso é impossível. Ah, é um pensamento excelente. Parece que você é o deus do trovão, Hércules. Tom Lomione, seu poderoso martelo, seu cinturão mágico e suas lumbas de perna. Incrível! Não! Por favor, Tom, baixe a voz. Papai, a vida toda eu treinei para abrandir o poderoso martelo Lomione como o deus do trovão. Foi justo, chave. Não, não abriga não. Eu ajeitei ela todinha. Ficou linda, mas o deus do trovão tem que ter algo para levar os seus trovões. Adeus, bodes. Bodes? Eu ia esquecendo, divindade. Pronto, é um deus. Boa sorte. Ah, olha, Phil, eu sou um deus. Ah, garoto, a você vou implorar. Será que dá para eu parar de rimar? Com prazer, Philoctets. Ah, valeu, garoto. Olha, eu estou com um pressentimento sobre esse negócio de deus. Qual é, Phil? Eu sou um deus. O que pode dar errado? Sem ressentimentos, não é, Thor? Vai lamentar o dia em que conheceu Loki, o deus velhaco de Ragnarok. Ragnarok. Mas o que é esse Ragnarok de que as pessoas tanto falam? O crepúsculo dos deuses. A queda de Asgard profetizada pelas tecelões do destino. Asdórdicas. Ah, não esquenta com o Thor, rapaz. Agora ele é classe B. Tudo bem, que bom, é. Obrigado por tudo, Loki. E eu... Tchau, tchau. E tem um ótimo primeiro dia como deus. Primeiro e último. Eu estou dizendo, esse projeto é grande. Ele é enorme. Hércules está vinculado a Ragnarok. Tadinho do garoto, ele é tão ingênuo, mas isso não vem ao caso. Está na hora da sua volta. Vem rir! Minha bolinha de neve! Vai! E aí, o que é que tem na sua lista de deveres épicos, míticos de vida? Venciar a luz do sol para a celebração de 1º de maio da Escola de Meninas da Groenlândia. Groenlândia? Ah, bom, pelo menos parece quente. Cara, se isso é a Groenlândia, como será a Islândia? Por que chamamos isto aqui de Islândia? Para manter os turistas longe possam ser, meu bem. Não pode ser tão ruim quanto isto. É você quem manda no tempo, deus do trovão. Fude-o logo! Vou usar o martelo. Aí é difícil de segurar. Isso é grandíssimo! Não! Chega no martelo! Fá! Posso sugerir, ó poderoso Hércules, sair da sua poderosa tempestade? Tem uma caverna ali É, parece até a caverna das parcas lá na Grécia Ih, é a Atropos Quais são as parcas? Não somos as parcas São também Ah, estão fazendo jogo duplo Trabalhando em duas mitologias ao mesmo tempo Não, não, não Nós somos as nórdicas As tecelãs escandinavas do destino Ah, claro, com certeza Agora se nos derem licença, estamos com pressa É, aonde vocês vão? A Islândia? É linda nesta época do ano Não há nada pra nós aqui Ou não haverá graças a você A mim? Por quê? Ragnarok está vindo É, você é um dos deuses? O Loki disse pra eu não me preocupar com isso